Igual você falou, uma história que teve vários desdobramentos aí, né? E a Polícia Civil não desistiu de investigar e acabou chegando a outro crime. A gente estava investigando um duplo latrocínio e acabou chegando essa fraude na Previdência. Mas essa fraude pode ajudar a elucidar agora todo o crime que vinha sendo investigado desde 2014, Aloares. Porque a história, a princípio, surgiu porque um pai era acusado de abusar do filho. Aí o filho foi encontrado morto e o pai desapareceu, né? A principal suspeita, Aloares, era que o pai tinha matado o filho e tinha escondido o corpo dentro de uma cisterna, na casa onde eles moravam. Então essa linha de investigação foi tomada durante anos. Até que em setembro do ano passado, a ossada do pai foi encontrada na mesma cisterna em que o filho foi encontrado. Mudando totalmente a investigação, mudando totalmente o andamento do nosso inquérito policial. Então, na verdade, é o seguinte, a investigação, a princípio, é o pai era suspeito de ter matado o filho. Aí como encontrar a ossada do pai, aí surgiu uma outra possibilidade, né? É. Aloares, assim, a nossa investigação, ela levava a crer que o pai realmente tinha matado o filho. Já tinha um histórico de abuso sexual, tinha um histórico de maus tratos. Então, todos os depoimentos levavam para essa situação. E paralelo a isso, nós descobrimos que o saque do benefício dele estava sendo feito. Estava sendo feito. E fomos atrás. Quem estava sacando esse dinheiro? Foi onde desencadeou aí a operação fundo do poço. E é como você viu, quanto mais a gente cava essa história, mais situações aparecem, mais reviravolta tem o caso. E esse caso, gente, aconteceu no distrito de Girasol, onde concentraram as buscas pelo Lázaro Barbosa. E esse caso chegou a ser ventilado na época que o Lázaro Barbosa estava sendo procurado como um crime que poderia ter sido praticado pelo Lázaro, né, delegado? É, mas a gente descartou essa hipótese, Aloares. E eu adianto para você que a gente está muito próximo de chegar a quem realmente cometeu esse homicídio aí. Eu falo homicídio, Aloares, para simplificar a linguagem, né? Mas nós temos um latrocínio aí, porque depois da morte, essa pessoa que teria matado levou o cartão. Provavelmente dinheiro também. Então estamos diante de um latrocínio, um duplo latrocínio. Agora, doutor, então na verdade é o seguinte, o filho foi encontrado alçado em 2014, alçado do pai em 2020. E desde então alguém estava recebendo o benefício previdenciário dessa pessoa. Aloares, você está mostrando aí onde nós fizemos as buscas, junto com a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, esses primeiros suspeitos, eles confessaram que estavam realmente sacando desde a morte do Samuel. Entendeu? Então, assim, mais de sete anos sacando aí o benefício. Só foi bloqueado quando foi encontrada a alçada e aí bloqueou o benefício. Então, eles confessaram que mais de anos eles vinham sacando o benefício aí que era do Davi. Agora, certamente teve o apoio de alguém, de algum órgão oficial, seja Previdência, banco, alguma coisa, até porque tem que fazer, né, cadastro, renovar cadastro e tudo mais. Então, deve ter contado com o apoio de várias pessoas, delegado. Estamos diante aí de uma organização criminosa, Aloares. Sim, você já percebeu. Parte da investigação vai seguir para a Polícia Federal agora. Nós vamos continuar tentando elucidar esse duplo homicídio aí. E essa parte da Previdência, por ser um crime de competência federal, vai ser deslocada aí para a Delegacia da Polícia Federal em Brasília. Então, assim, mais pessoas podem ser presas aí nos próximos dias, tá? Então, na verdade, agora o desafio do senhor e da equipe é descobrir quem matou esse rapaz e quem matou o pai dele, né? É, mas estamos muito próximos, viu, Aloares? Essa ação, essa operação que foi feita no dia 30, ela nos deixou muito próximos de elucidar esse caso. Um caso aí que vinha se arrastando desde 2014, mas nós da Polícia Civil, nós não desistimos de investigação nenhuma. Nós vamos até o fundo da situação. Eu quero agradecer o doutor Rafael Barbosa, delegado lá de Cocauzinho de Goiás. Mas esse caso que está se referindo aconteceu no distrito de Girasol, né? Aquela mesma região onde por 20 dias concentraram forças de segurança em busca ali do Lázaro Barbosa. Doutor Rafael, parabéns pelo trabalho, né? E a gente continua acompanhando essa história. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Aloares. Boa tarde.